Querida Isabel, colegas e amigos do portal Saúde Livros, dezembro de 21, acho que realmente a gente está melhor nesse final de ano de 21 do que no final do ano de 20. Então, eu acho que as coisas estão clareando e a gente realmente espera um 22, aí sim melhor que 21, que foi melhor do que 20, pelo menos do ponto de vista do Covid. Então, a minha mensagem é de esperança, de paz, que todo mundo melhore sobre todos os aspectos físicos, emocionais, profissionais, e que a gente possa viver com uma plenitude muito maior e melhor e com menos angústias por conta ainda da pandemia no ano que vem. Eu realmente acredito nisso. Um beijão a todos. Feliz Natal. Boas festas.